Olá, se engana quem ainda pensa que o homem sozinho não liga pra casa? A decoração vai ganhando espaço no universo masculino. É o que mostram as sócias Bettina Gomes e Flávia Becker em dois apartamentos idealizados para homens em diferentes momentos da vida. Nesta edição do Casa de Companhia, também tem arquitetura comercial. Reforma conduzida por Mário Borne, da Novos Ares, a área de convivência de uma escola de inglês. Vitrine, as novidades no showroom da Casa dos Quadros. E mais, paisagismo. Saiba como cultivar orquídeas falainoxes no jardim. Continue conosco, o Casa de Companhia está só começando. Música Todo mundo sabe que homem adora TV e sofá, mas hoje só isso não basta pra eles. O homem quer sim conforto e é ligado em tecnologia, mas está cada vez mais preocupado com a estética. Neste primeiro bloco, vamos visitar o apartamento de um avô moderno e o primeiro apartamento de um jovem. Música No apartamento do avô, Betina Gomes e Flávia Becker assumiram inicialmente a área social. Música A antiga decoração estava ultrapassada. Música A antiga decoração estava ultrapassada. A antiga decoração estava ultrapassada. Música 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 A antiga decoração estava ultrapassada. A antiga decoração estava ultrapassada. Música 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 A antiga decoração estava ultrapassada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto